Saiba que em algum lugar lá do passado a gente era apenas dois estranhos e mesmo que você não acredite a gente... Bom galera, hoje eu, Vaguinha de Mó, através do nosso programa 8 Segundos é Limite, estamos aqui na querida Birigui, capital sul-americano do Galçal Infantil. Hoje estamos aqui numa mega festa da Rádio Pérola FM de Birigui, onde entregará vários prêmios para celebridades, políticos, empresários, destaque já do ano 17, começo de 2018. E o grande artista hoje convidado pela direção da Pérola FM, nosso grande amigo Paulo Maia. Novamente agradecer pelo convite ao Carlos Gomes Barca, juntamente com o Marcel Barca, a toda a equipe da Pérola FM, por esse convite de estar participando dessa festa maravilhosa, que é uma das melhores festas de troféus da região, né? Se tem uma coisa que o deputado Ronk Barbieri é e cheira, é polvão e sempre fez questão de frisar isso. Não muda, Vaguinha, quero dar parabéns a você pelo seu trabalho. E agradeço. Dizer que é uma honra estar aqui, receber uma homenagem, nem sei se eu mereço direito essa homenagem. Mas a gente se sente orgulhoso internamente de ver que pelo menos, mais ou menos, a gente está cumprindo o nosso dever para a copopulação de Birigui, para a população da região, agindo honestamente, sem vingança, sem perseguição, sem corrupção. Pode procurar o tribunal que quiser, nunca teve uma ação, nem vai ter, também não. Assim também o prefeito está sendo um belo de um prefeito, cuidando da saúde, cuidando das pessoas, com vários projetos que ele vai te recitar a você. Coisas super importantes que o Birigui nunca sonhou, que vai ter pelas mãos desse menino aí. Nós estamos aí trabalhando firme para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Birigui. Pegamos uma cidade em uma situação caótica, mas nós não podemos reclamar, nós temos que pensar para frente. E nós estamos preparando esse dia para Birigui para daqui a 20 anos. E graças a Deus nós temos o Roquinho, que nos ajuda muito, trazendo diversas emendas, fazendo diversos contatos. Isso é muito importante, Vaguinha. Mas a gente sabe que a Pérola FM vem de anos e anos, Bart. Na época que João Paulo e Daniel dormiam lá no sofá da rádio, Chitãozinho e Chororó também falaram muitas histórias da Pérola FM. Resumindo, os maiores artistas do Brasil, não tem um que não rola bem da Pérola FM e da pessoa do professor Carlos Gomes Barca. É uma história maravilhosa e você ajudou a construir muito trabalho, com muita dedicação, com muito tom artístico. Você conseguiu ajudar muito a Pérola FM. Como é que você vê a Pérola FM daqui a 10, 20, 30 anos daqui para frente? Ah, Vaguinha, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui, o SBT aí, tudo certinho. A gente tem que dar sequência no trabalho que já está, né, Vaguinha? Tocando música sertaneja e estando sempre também ligado aí na... Porque o rádio hoje também tem que estar toda hora... A dinâmica, né? A dinâmica com o público, né, Vaguinha? E você que a gente fica até lisonjeado de ver saindo da Rádio Pérola e hoje está na TV aí, sempre mandando um abraço para a gente naquele programa maravilhoso de sábado. E é isso aí, Vaguinha. Hoje também aqui no Troféu Pérola de Ouro de Birigui, receberam grandes personalidades na área política, empresariado e um dos maiores empresários do setor de refrigerantes, bebidas do Brasil. Essa figura tão carismática, um homem que tem uma história linda, maravilhosa, grande pai de família. É o Carlito Vendrame, que é aqui em Birigui hoje recebendo esse troféu mais do que merecido, o Troféu Pérola de Ouro. Prazer estar aqui com vocês nesse momento. Nós estamos comemorando esse ano 48 anos da nossa indústria, quase 50, do Guarana Paulistinha. E eu tenho orgulho muito grande de dizer que nós iniciamos, meu pai, eu fiz a primeira fiscal da indústria, estou administrando até hoje. E em poucos meses já está recebendo um prêmio como a melhor loja pet de Birigui e região através do Troféu Pérola FM de Birigui para toda a nossa região. Sim, vai, graças a Deus a gente reconhece isso aí, graças aos nossos clientes, sem eles não seria isso possível, entendeu? E a gente se esforça o máximo possível para agradar a clientela, entendeu? A gente vai mudando a loja, adquirindo vários acessórios, várias ações, né? E o nosso essencial é o quê? O atendimento aos nossos clientes. A gente queria agradecer também a todos os nossos clientes lá que nos dão a confiança, né? E cada dia que mais a gente vai melhorando nessa parte.